salve galera aqui é deles borges trazendo pra vocês aqui um clichê é de bf4 online tá isso serve no ps3 o ps4 no xbox em qualquer um como vocês estão vendo aí ó eu tô com o pack de munição com bazuca vou passar pra vocês como é que faz isso beleza é muito simples reposicionar aqui que a gente vai fazer peraí aqui ó tem que fazer uma combinação do vamos pôr eu quero de aqui com bazuca certo o engenheiro eu vou lá e coloca o bazuca no 2 certo e ainda aqui no no assalte vou colocar no 2 no 1 no caso não é do 2 eu vou colocar no 2 a nada certo e no dois aqui tá bazuca certo e no de cima você coloca o que você quiser vamos supor você vai ver aqui vai com o engenheiro vai escolher onde você quer nascer e vai pegar x e l1 rapidamente ele vai dar uma bugada eu tô aqui ó distribuidor de médicos ea bazuca dá pra fazer com várias combinações você pode fazer eu só deixar um pé aqui vazio e o outro pé com o que você quer outro equipamento que você quer que faz a combinação beleza galera é isso aí espero que tenham gostado dele borges bf4 eita porra você vê aqui ó online tá eu não comandando cnoe eu não não sei direito qual que é o significado dele não só para galera do do comandem o bruno vou com o bruno e nazário o resto da galera acabou que vai estar jogando em certo é isso aí galera valeu é nós